Senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje, na verdade, tratar de três assuntos. E eu quero começar aqui pela questão dos agentes de trânsito. Na semana passada, senhor presidente, eu recebi em meu gabinete representantes dos agentes de trânsito, dos DETRANS, de vários estados. E tiveram comigo a Salomé do Reis, o Sebastião Melo e a Maria Creumar, todos do meu estado. E também o Éder, Marco, presidente da FETRAN. Conversamos a respeito do veto presidencial número 38 de 2017. Eles vieram pedir que derrubássemos o veto do governo federal que impediu desses agentes usarem arma. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, os agentes de trânsito... Não, senhor presidente, eu ouvi aqui, nesse plenário, várias vezes alguns colegas aqui alegarem que os agentes não estão preparados para usar essas armas, que isso é exclusivo da polícia, etc., etc. Ora, senhor presidente, mesmo os militares, polícia federal, polícia militar, polícia civil, essas pessoas são preparadas. Essas pessoas são preparadas. E é naturalmente isso que vai acontecer. Esses agentes vão ser treinados nos quartéis, na polícia civil, polícia militar, terão uma avaliação rigorosa de psicólogos. Vão ter uma ficha limpa na justiça e nos órgãos aonde em trabalho, de ordem que eles precisam, sim, se proteger. Olha só, o G1 diz aqui, em São Paulo, agressões contra agentes de trânsito sobe 20%. Eles estão nas ruas para aplicar lei, mas vira o alvo de violência. Em São Paulo, o número de agressões contra agentes de trânsito aumentou quase 20% no último ano. O Fantástico fez uma blitz pelo Brasil e mostra como uma simples multa pode detonar reações descontroladas. Em Salvador, no interior do Paraná, na maior cidade do país, em todo o Brasil, funcionários agredidos, em sua maioria, em plena luz do dia. Só na cidade de São Paulo, o número de agentes agredidos aumentou de 48 para 57. O caso mais grave aconteceu em fevereiro, quando o fiscal, ao aplicar uma multa, foi esfaqueado pelo ocupante de uma van. Outros fiscais de outras cidades não tiveram a mesma sorte. Portanto, senhor presidente, não conceder a arma aos agentes do trânsito é, no mínimo, desproteger, tirar a proteção desses servidores que estão ali cumprindo e fazendo cumprir a lei. Toda ação gera uma reação. E a multa, às vezes, gera essa reação que não se explica. E se o agente estiver ali armado, ele se protege. Ele se protege. Porque, normalmente, é deslocada a PM para dar proteção a esses agentes. Portanto, eu sou a favor de derrubar esse veto. Os agentes realmente devem portar arma. Vão estar treinados para isso. Com isso, eles desafogam a própria Polícia Militar. A Polícia Militar vai cumprir com outras obrigações e não está ali protegendo. Na verdade, senador Cristóvão, na verdade, esse desarmamento no Brasil, ele só serviu para fortalecer os bandidos, os marginais. Eles hoje têm a convicção do que o cidadão do bem está desarmado. E aí, eles usam em abuso dessa situação em saber que as famílias hoje não podem usar arma. Eu mesmo moro 30 quilômetros da cidade e a gente fica ali totalmente vulnerável. Portanto, eu acho que a partir... E tem um projeto aqui na CCJ, que eu acho que esse projeto é importante, que o jovem, a partir de 18 anos, ele realmente pode usar arma dentro daquelas legalidades, daquelas exigências legais. Então, é um absurdo desarmar a população e deixar os bandidos cada hora, cada vez muito mais armados. E vidas e vidas são ceifadas aí a toda hora. Por último, senhor presidente, eu quero aqui o Prêmio Educadora do Ano a uma professora indígena. Essa semana o Brasil está respirando a educação. As notícias, senador Cristóvão, das provas do Enem que tiveram, dedicações dos professores, ansiedade dos candidatos e a imprensa, cobrindo todo o detalhe, dá a dimensão do envolvimento da população com essa importante etapa da formação dos nossos futuros autores, engenheiros, governantes, etc. Aproveitando esse clima, quero aqui homenagear a professora indígena Elisângela Suruí, de 38 anos, que foi premiada por seu projeto de alfabetização na língua indígena, Paitê Suruí. Ela é de Cacoal, de Rondônia. A professora Elisângela foi premiada pelo trabalho A Fala e a Escrita da Criança, que incluiu a elaboração de um material didático próprio do Paitê Suruí para os 15 alunos de primeiro a quinto ano de ensino fundamental, que estudo todos numa mesma sala. Portanto, essa minha homenagem tem um sabor especial porque o prêmio vai para uma mulher, senadora Ângela Portela e professora. Enquanto outra, há poucos dias envergonhou até as mulheres trabalhadoras do nosso país ao julgar o seu trabalho como trabalho escravo, apesar do poupudo salário de mais de R$ 30 mil, no caso daquela ministra que realmente queria ganhar mais de R$ 30 mil. Sr. Presidente, Srs. Senador e Sra. Senadora, quando o prêmio de educadora do ano vai para uma professora indígena, ele tem um gosto todo especial. Eu que tenho sangue indígena, correntes na veia, que vivo com os povos indígenas do meu Estado, sei das dificuldades que eles têm para acessar recursos mínimos de educação, saúde e segurança. Ficamos muito orgulhosos quando uma parente é reconhecida nacionalmente. E nesta hora, Sr. Presidente, que vemos que vale a pena lutar em favor dos mais vulneráveis e esquecidos do poder público. Parabéns, portanto, à professora Elisângela por esse prêmio que ela realmente recebeu por um trabalho belíssimo e diferenciado, pelo seu esforço, pela sua vontade, pelo seu amor ao seu povo e à sua gente. Muito obrigado, Sr. Presidente.